Música Olha a gente aqui outra vez na sua televisão e claro que nós estamos no ritmo de festa, afinal de contas comemorar aniversário uma vez no ano e claro que tem que ter algum presente, tem que ser especial e tem que ser tudo muito bem feito, né? Você é o nosso convidado, fica aí, deixa o controle no chão, não muda de canal não, tá? Tem ela que é pioneira do artesanato, nada mais, nada menos do que Deise Costa, eu e o Brasil todo adora. Tá bom, querida? Como vai a família? Tudo bem, tudo bem. Mulher que não para de viajar. É, a gente viaja um pouquinho. O legal é que você viaja um pouquinho e se inspira bastante. E viaja nas réguas também. Muito, a gente sabe disso, tanto é que ela viaja tanto nas réguas que ela foi dessa vez até o fundo do mar. Tá falando que Deise Costa é brincadeira, Brasil? Ela trouxe aqui os golfinhos mais fofos do artesanato. Baleinha. Ah, baleinha e tem cavalo d'água ali também. Tem o cavalo marinho. Ah, cavalo marinho. Mas eu não vou fazer o cavalo marinho. Tá, vai fazer só a baleinha. Eu tirei o cavalo, ó, e fiz três baleinhas pra ficar diferente, tá? Ah, que legal. E fez numa toalha de lavabo. Isso, agora eu vou fazer numa toalha de lavabo. Tanto a grande quanto a pequenininha, certo? Certo. Eu já risquei, passei o termocolante. O nosso termocolante precisa casear, porque é onde vai ficar bonito a sua peça. Eu trouxe essa peça, Jan, sem casear no meio, porque eu caseio, pra vocês verem a diferença que dá. Você pega uma peça caseada, como aquela... Essa tá sem casear. É, pega aquele lençolzinho ali, ó. Pego. Será que a câmera pega por mim ou eu vou lá? Eu acho que você vai ter que ir lá. Eu posso ir? Então, eu vou me ausentar aqui um pouquinho. Um minutinho. Não mude de canal nesse minuto. Não, elas não mudam. Não, é muito rápido, né? Lógico. Pela misericórdia. Olha a diferença, deste que tá caseado e da toalha que não está. Vou ter de concordar. Então, o artesanato te pede que você caseie. Fica bonito, você pode vender... Não é só estético, né? Não, você pode vender ele tranquilamente, que não vai ter problema nenhum. Porque você fez todo o processo da fixação do termocolante, o caseado. Não tem como ela lavar e não dar certo. Mas tá sempre perfeito. Então, eu sempre indico isso, certo? E de efeito visual é diferente mesmo. Foi legal você fazer essa comparação aqui em tempo real. É totalmente diferente. É verdade. Então, nós temos que fazer isso. Vocês, meninas que fazem artesanato, não deixem de casear as suas peças. O artesanato quer alguma coisa com as suas mãos. Não é só cortar. Certo? Então, eu cortei, eu troquei o cavalo marinho por outra baleinha. Então, eu vou cortar avisando vocês, que elas já sabem também, né? Muitas ainda não sabem. Tem muita gente que ainda não viu a gente, né? A gente pensa que todo mundo já viu, mas não é, né, já? Tem muita gente. Não, tem gente vindo pra primeira vez sempre. Então, todas as nossas réguas tá de dois até oito barrados. Agora, ela tá cortando aí com essa tesoura floral. É. Vocês viram minha tesoura? Que linda, gente. É Maquilene? Olha, é Maquilene. Eu vou terminar aqui e vou mostrar outra coisa. Queremos ver em detalhes depois. Eu uso no estande, quando eu estou nas feiras, eu só tenho produtos da Maquilene. Olha que chique. Porque é sinal de qualidade, né? Ó, tudo florida. Com fiança. Você tem uma tesoura personalizada. Olha a tabuinha que eu... Que graça. Mostra. Que eu passei, ó. Mostra. E agora tem uma outra coisa mais bonita, é uma surpresa. Ó, pra você que faz pet. A mesa de corte, né? Então, aqui, ó. Se eu quisesse refilar uma parte, que eu não quisesse assim... Ah, só lembrar que, pra maiores informações, quem quiser conhecer a família Maquilene, não só a tesoura, a tabuinha... Não, tem tudo na vitrine. Tem site e endereço aparecendo aí no seu vídeo. Vale a pena conferir mesmo. Tem, a Maquilene é... Então, olha, se eu quiser refilar o meu... Que eu não queira as curvas, eu venho aqui com uma régua reta, venho com o cortador da Maquilene e corto certinho. Certo. Então, você vê. Você tem duas coisas boas numa peça só, numa única peça. Facilidade, né? Certo? Temos o ferrinho, né? Que o ferrinho não precisa nem falar, né, gente? Ah, esse é o ferrinho da TV. É o ferrinho da TV. Isso é famoso, Vitória. Esse daí é... Você sabe como... A primeira vez que eu fui pra Mega, eu... Uma das vendedoras... Ah, você tá com ferro grande, eu vou te arrumar um ferro pequeno. Ela é vendedora da Maquilene, mas até então eu não sabia. Daí lá foi ela e me trouxe o ferrinho. Dali a pouco, o Fernando queria me conhecer, porque ele falou... Ah, o ferrinho da TV existia sem ser... Antes de ser ferrinho da TV? Antes de vir pra TV. Eu usei numa Mega. Essa vendedora sempre me encontra lá na Maquilene, ela me fala isso. Você lembra do ferrinho? Que legal. Então, esse é o ferrinho da Maquilene. Porque virou um fenômeno, né? Falou ferrinho, as pessoas já terminam. É o da TV? É, é o da TV. Engraçado, né? Engraçado que agora vem até escrito ferrinho da TV. Exato. Tamanho e identidade, né? Então, nós cortamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês que tanto nós podemos colocar ele numa toalha de rosto, como numa de banho, e ela larga também. Mas temos a pequenininha também, se precisar, né? Ah, a mini. Enquanto você vai cortando... Certo. Não tem segredo, né? Não. Pode ser nessa parte? Pode. Deixa eu falar do kit desta mulher que está simplesmente maravilhoso. Gente, é assim, ó. Ela falou, tem sempre gente vendo pela primeira vez, alguém de alguma parte do Brasil vendo pela primeira vez, mas realmente eu acho que a Deise Costa recusa apresentações, né? Porque todo mundo sabe, são tantos anos de história. E olha, ela divide todo o conhecimento, a cada viagem, a cada inspiração, a cada ideia, e cada renovação de parceria aqui com a vitrine, ela traz todo esse conhecimento e também de acordo com a necessidade do mercado. Ela não cria uma coisa que você encontra em qualquer lugar. Por isso que é o diferencial da Deise. Quero te apresentar esses quatro barrados aqui, ó. São esses quatro moldes que você vai levar pra sua casa. Quatro réguas. Essa faz parte da coleção marinheiro, com quatro motivos. Tem âncora, veleiro, fundo do mar e farol. Além disso, nós vamos mandar pra você, sabe o quê? Dois cortes de tecidos coats, esses aqui, que estampa mais graciosa, né? Tem esse aqui meio verde turquesa e tem esse daqui laranja, combinando com a vitrine. Além disso, tem mais material pra você produzir as suas peças. Quatro panos de copa de altíssima qualidade. É bom ver um pano branquinho assim, né? Como diz no interior, alvinho é sinal que tá super limpo, né? Como não foi usado, tá mesmo. E tem aqui DVD assinado pela Deise Costa, com essa capa super bonita. É uma capa mais linda do que a outra, né? São os detalhes mesmo. E aproveitando aqui pra virar o DVD, o Brasil acompanha em tempo real, olha o verso do DVD. São essas peças que você vai aprender, que eu sempre faço questão de mostrar, ó. Pra você saber exatamente onde tá aplicando o seu dinheiro. E aí eu tô aqui só pra complementar o que o artesanato pode trazer de diferença na sua vida. Além disso, você vai receber aqui, ó. Vai um metro de termocolante. O da Deise Costa tem nome, viu? Brasil. Não é só o termocolante, não. Esse aqui é o da Deise. E as minis. Essas aqui. Que é um encanto. Tudo que você tem aqui em tamanho real, que é essa daqui, né? Que é a maior. Você vai receber todas em miniatura. Ou seja, vai poder produzir kits. Jogo de banheiro é muito legal, porque a gente tá ensando a colocar na toalha de lavabo. Mas você pode fazer o jogo completo. Tanto combinando com tapete, ou a toalha de roça, a toalha de banho. Enfim, você pode criar. Já pega o telefone pra garantir o seu. Por quê, Jan? Porque é aniversário da vitrine. Então o estoque a gente não garante. Já vai ligando agora. 0800 200 5300. Pra quem gosta da comodidade da internet sem sair de casa, realmente é uma mão na roda. Acessa aí, vitrinesoartesanato.com.br. E lembrando que daqui a pouco tem presente surpresa. Então além do preço, que já tá mais do que especial, quase preço de fábrica, Brasil. Tem sim presente surpresa. Essa super caixa que daqui a pouco a gente revela pra você. Pra quem ligou a televisão, chegou agora. Neste momento a gente tem aqui, ó, Deise Costa nos ensinando a fazer um lindo barrado numa toalha de lavabo. E ela tá inspirada no fundo do mar. É isso, Deise? É. Eu moro na praia, né? Então a gente tem que se inspirar, né? Praieira, né? É. Que delícia fazer artesanato na praia. É bom. A brisa da água. Que maravilha. Eu moro bem pertinho do mar, mas não vou ao mar já tem um ano. Sério? Ah, não dá tempo. Precisa ir mais. É, com a agenda que você tem, a gente não consegue marcar ela aqui. Imagine a praia vê-la, né? Não dá tempo. A praia não tá conseguindo também. Mas olha, tenho bastante beijos pra te dar do pessoal lá de Curitiba. Que legal. Muita gente assiste seu programa, muita gente perguntando por que você não vai pra lá. Falei, ah, porque eles são tudo milionários. Porque não chamaram eu. Eu chamo, viu, gente? É que ele não quer ir. Não, eu vou. Vai, né? Da próxima a gente vai combinar. Nós vamos fazer um auê lá no estanco. Ah, porque as pessoas gostam de vocês, né? Eu tô aqui só fazendo graça. Eles gostam dos apresentadores também, viu? Valeu a produção, vai todo mundo. É, gostam da gente? Gosta. Ah, que beleza. Ah, você não viu na Mega? Vou dar um e cinquenta pra cada um pra agradecer. Pois é, eu ia dar um porque era pra ir bastante pessoas. É que é tão legal, né? Saber que alguém gosta do nosso trabalho de alguma forma. Sabe que eu fico assim, eu sempre me emociono quando isso acontece. E várias vezes acontece. Chegou uma moça lá, que olhou pra mim e falou, você é a Deise Costa? Eu falei, sou. Ai, que emoção. E começou a chorar. Falei, calma, não precisa chorar. Ela falou, Deise, porque é tão gostoso ver vocês. Então você vê como o pessoal acha bonito, né? Mas eu entendo que a gente pessoalmente... Quase todas as vezes que eu te encontro eu quero chorar. Ai, que emoção. Olha, agora ele tá querendo fazer merda comigo, hein? Para. Então eu queria mandar um beijo pra todos vocês de Curitiba, das cidades vizinhas, porque a gente não lembra de todo mundo, né? Todo mundo me pede beijo. É, você sabe que eu tava falando esses dias com a diretora, que se a gente fosse realmente mandar beijo pra todo mundo. Que manda pelo telemarketing, das pessoas que mandam pelas redes sociais e pessoalmente o programa não daria, sem nenhum exagero. Não daria, não daria. Nenhum quadro daria. É muita gente e eu não guardo nome, porque não dá, né? Você tá... Só Deus paga mesmo, né? Você tá ali conversando, ai, manda beijo pra mim. Então eu falo pra elas, olha, eu vou mandar um beijo pro pessoal de Curitiba, você sabe que você tá nesse meio, né? Ah, só Deus paga mesmo. Então é muita gente. Então pra essa moça que foi lá carinhosamente, me abraçou, a gente se emocionou, sabe? Porque é bom você ver que a pessoa gosta do que você faz, né? Sim. Tá fazendo, né? Outros que chegavam e falavam, ai, Deise, olha, por causa do seu trabalho, eu saí da depressão. É um trabalho social que vocês fazem aqui, né, Deise? Então fica muito gostoso, sabe? Não é só entretenimento de televisão, né? Não. Vai além disso. Olha, se eu quisesse colocar ele aqui, eu não teria cortado as duas, colocaria só um. Tá. Mas aqui eu posso pôr numa toalha de gosto, certo? Que dá perfeito. Certo. Então aqui, o que eu posso fazer também pra ficar bonito, olha? Dá pra brincar aí, né? Ó. Na hora de colocar. Eu posso brincar com elas. Que legal. Ó. Então nós podemos brincar. Então você vê, você não estraga nada, você não perde nada. É verdade. E olha, tudo isso, gente, é caseado. Se você não quiser casear, você pesponta. Mas tudo é caseadinho. Porque pode soltar, né, Deise? Pode soltar. Além do acabamento que fica bem bonito, gente. Não é que pode soltar. Você sabe o que que é? Você vai, a pessoa, a gente vai lavar, nós vamos usar o alvejante, que tem uma química forte. Sim. O sabão, que tem a soda. É verdade. Então ele não vai sair na primeira, na segunda, ou depois começa a desfiar. Então, pra você não ter esse problema, caseia, ela fica bonita, fica um trabalho fino. Aqui, se você não quiser colocar o bordado inglês, pega um tecido, que eu tenho aqui. Te ajuda? Fechou? Olha, você dobra o tecidinho e pode pregar aqui todo, costura ele, né? Daí faz tudo preguinha. E aí, faria o que com isso? E você coloca aqui embaixo, ó. Olha! Então você tem uma toalhinha também diferente. Quase um babado, né? É, fica um babado. Então, você tem muita oportunidade de fazer coisas diferentes. Sim. E que às vezes eu não pensei e você em casa pensa aí. É, mas é assim, imagina se todo mundo soubesse de tudo. Não. E ao mesmo tempo, não existiria o mundo, a gente tá aqui pra interagir, né? O pessoal vai sempre descobrindo, trocando. Sempre descobrindo e a gente vai se trocando. Então você vê, olha, eu faria a toalha de rosto, a toalha de lavabo e a toalha de banho. Olha que conjunto bonito pra você dar pra quem mora na praia. Que diferença de uma toalha branca básica e uma toalha com acabamento, um toque de artesanato. E custa barato. Custa barato. E fica um presente bonito. Agora, você sabe que custa barato. Os nossos kits já são baratos, né? Porque a gente faz tudo em grande quantidade pra atender o Brasil inteiro, então já tem aquele preço especial. Isso. Por isso que é sucesso, senão não venderia e a gente nem estaria aqui. Não. Só que nessa semana, até o dia 29, por conta do aniversário do vitrine, da vitrine, nós estamos com preço mais do que especial. Esse especial é de verdade. Tem muito desconto, gente. Então, ó. Quero falar pra você que quer realmente ter os barrados aí, ter todo o material, DVD ensinando passo a passo, assinado pela Deise Costa. Eis aqui oportunidade, ó. Pra quem ligou a TV agora, você sabia que hoje é o aniversário da vitrine. Só que, de verdade, quem ganha um presente é você. Por quê? Olha quantas coisas legais tem. Você vai receber quatro réguas para barrado da coleção marinheiro, com os motivos âncora, veleiro, fundo do mar e farol. E, olha, a Deise, em parceria com a vitrine do artesanato, foi pioneira a desenvolver esse tipo de solução. Jean, para de falar. Olha, mas é pra você olhar de verdade, namorar até chegar na sua casa. Além das réguas, você também receberá dois cortes de tecidos da Colts, com estampas sortidas, quatro panos de copa de altíssima qualidade, um metro de termocolante assinado pela Deise Costa e um curso em DVD com dicas e ideias pra você soltar a criatividade e já sair começando a produzir e realmente transformar a sua vida. E mais, festa é legal, né? Porque tem muita coisa boa. Isso aqui tá mais legal do que brigadeiro, ó. Adquirindo o kit agora, você também receberá esse estojo com a miniatura das réguas do kit. Tudo isso por apenas seis parcelinhas de R$ 49,90 e você ainda ganha um presente surpresa. Se é surpresa, eu só revelo daqui a pouco. Então, Brasil, põe a mão no telefone e vai sim fazer peças lindas, mudar essa realidade financeira. Tá sem dinheiro por quê? Se tem oportunidade aqui, tem um programa, tem um Jean incentivando, tem a Deise Costa, só falta você pegar o telefone e ligar agora. A ligação é gratuita, tá? Não paga nada. 0-800-200-5300. Isso de qualquer parte do Brasil. Também, de qualquer lugar, você pode acessar a nossa loja virtual. Por sinal, a mais completa, quando a sua não ter artesanato, vitrinedoartesanato.com.br. E vai aproveitar essa promoção até durar os estoques, tá? Vale a pena lembrar, né, Deise? Com certeza. Depois, ah, eu liguei 72 dias depois, não tinha mais. Acabou, né? Aí já, né? E tá super barato o preço e é bom aproveitar. Aí a Deise já tá até fazendo, pensando no próximo kit. Porque, ó, já tem presente pro fim do ano. Fim do ano. É uma data muito boa pra vender, né? Olha que bonitinha a toalhinha pra você fazer, ó, com o barradinho. Uma graça, gente. Então? Uma graça. Então você vê, é uma coisa... É uma data propícia demais, né? É. E é simples e você vê que fica bonito. Fica. É um detalhinho que põe, né? É detalhes. E você vai usar o quê? Retalhinhos. Ah, você colocou naquela camiseta branca básica ali. Que graça. A gente vai mostrar, olha. Isso daqui foi a filha que fez, ó. Que graça. Nós pegamos... Ah, foi a Tânia? Foi. Nós pegamos a... Beijo, Tânia Marino. Ela, pegamos o veleiro e pegamos o farol. E o farol. Fizemos a camisetinha da menina. Então ela fez a mãe e a filha. E todas as nossas réguas tem na vitrine. Todas, né? Todas. Realmente você tava bem inspirada, viu? Você tá sempre apaixonada, né, a riqueza? É, eu sempre gosto de mostrar o que a gente faz, que é muito fácil, que é muito prático. E o ferro, como eu disse pra você, eu vou mostrar aqui. É muito prático pra gente fazer trabalhos pequenos. Eu levo, né? Todas as feiras que eu vou, eu tenho ferro. Mas eu levo também. Eu tenho o meu. Eu levo pra mim pra viajar. Você. É, eu que te dei. Eu levo pra mim viajar. Pra deixar no hotel, porque é muito bom. Então ele não suce. Eu pensei, além do artesanato, eu pensei pras viagens também. Olha. Você pode passar. Sim. Com ele. A roupa no cabide. Ele é quase que um mini streamer, né? É um mini streamer. Porque ele é vapor. Então aqui, ó. Dá pra passar uma cortininha, de repente. É só você por. Por a... Ó, posso até passar com ele assim. Então ele é um ferro pequeno, mas... Mais grande na potência. Como diria num carro, ele é potente. É potente. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu ganhei o meu. E olha que eu não pedi, tá? Ah, se tivesse pedido, tinha ganho antes, né? Não pediu, ganhou depois. Tava tomando água. Quer? Ah, não. Quero não. Olha que bonitinho que fica. Você vê? É só um detalhezinho que eu tô fazendo, ó. E como a base é branca, o mínimo que você colocar já destaca, né? Depois você pega um bordado inglês e põe aqui. Olha, como ele é forte, ele já gordou. Na hora. Na hora. Na hora. Ele é muito, muito bom. Então eu aconselho, né? Mas dá pra ver a potência pelo cabo, né? Porque ele é pequenininho, mas é a grossura do cabo. Agora esse daqui não dava pra colar porque eu não teria papel, né? Mas conta que você não viu, tá? Você nem falou pra mim, né, Jean? Não tava vendo essa parte. Você viu. Pensei que você já tivesse tirado todos. Eu tô falando que você tá hoje e você... Tô não. Olha. Você para, viu, dona Deise Costa? Não, preciso ver o que eu vou fazer com você. Tô pensando ainda. Quando eu achar o que eu vou fazer, eu falo pra você. Me leva pra Curitiba pra gente fazer artesanato. Leva. Agora eu vou pra Limeira e depois eu vou pra Gramado. Vambora. Ah, e agora pede desculpa pra sociedade. Vai pra Gramado. Vai pra Gramado. Então desculpa, hein? Isso. Olha, o marido não queria ir, né? Ah, ele não tava querendo ir. Não. Aí ele fala assim pra mim, bravo, pode ir você. Eu não vou. Você quer ir, eu falo, tá bom. Daí eu marco, né? E ele vai deixar eu ir sozinho? Vai nada. Eu vou empolgado pros bairros de São Paulo, a pessoa não tá querendo ir pra Gramado. Vai nada. Como é que faz? Tá aí? Daí eu falei pra ele assim, não vai? Eu já tô aí. Não imagina que ele não vai. Você acha que o gordinho vai deixar eu? É uma delícia, né? E também porque rola muita feira, né, Deise? É muita feira. O artesanato movimenta muito, né? É muita feira. E onde a gente não pode, não vai de avião, a gente vai com carro porque leva mais gente, né? É, inclusive o apresentador do vitrinho do artesanato, viu? E a gente pode, tem um lugarzinho lá pra você. É, então, pode chamar ele que ele vai sim. Eu sei que ele fica cansado, mas ele gosta também. Eu gosto. Gosta, não gosta? Opa, senão não tava nem aqui, nessa empolgação toda. Enquanto você vai usando aí o seu ferrinho da TV, ela se diverte com o ferrinho, mas quem não? Deixa eu só falar, ó. Assiste o programa, o que a gente faz aqui é uma prévia, é um tira-gosto, realmente, que o apresentador fica falando, né? Mas é porque eu fico empolgado com essa mulher. Porque o artesanato é isso, traz pra gente sensação de bem-estar, alegria, e principalmente quando é uma coisa simples, assim, fácil de fazer, né? Fica mais gostoso ainda e mais incrível de produzir, porque facilita, você ganha tempo. Pra quem vai comercializar, então, eu nem preciso dizer nada, porque o sucesso tá aqui, nesse DVD, onde ela divide com a gente toda experiência, tudo passo a passo, ó, essa super capa maravilhosa, assinada pela Daisy Costa. Aí você tem essa... Ah, esse daí é o veleiro que tá na capa. Além do veleiro, você pode fazer também o cavalo marinho, você tem aqui, ó, a âncora, você tem o farol, são quatro modelos pra você. E dá pra você desmembrar, tá? Porque seria cinco modelos, então, porque tem aqui, ó, um a mais. Então, seria cinco modelos. São quatro réguas, mas são divididos aqui os desenhos. E todo o material pra você produzir, nem precisar sair da sua casa pra comprar nada. Vai receber dois tecidos estampados aqui da Colts, de altíssima qualidade, mais quatro panos de copa, pra você fazer os primeiros panos de copa, mais um metro de termocolante, e ligando, adquirindo esse kit, você vai receber as mini. Muita gente liga, me pergunta assim na rua, ô, já não tem como conseguir uma mini? Não, precisa realmente ligar. Não dá pra desmembrar. As mini só vão num kit, então, portanto, pegue o telefone e já vai garantindo o seu. 0800-200-5300, é uma oportunidade sim. Quem diria que um material tão simples, tão acessível, pode realmente transformar uma vida? Agora, só depende de você. Tem coisas que um pode fazer pelo outro. Eu posso aqui dar o meu recado, a Deise dá o dela. Agora, essa atitude mesmo, essa mudança, é você que precisa. Então, pegue o telefone, 0800-200-5300. Vamos abrir o presente agora. Agora, eu não tô ouvindo você, tá, diretora? Mas eu vou abrir o presente. Mas eu tô com você no coração sempre. 24 horas. Ó, são seis parcelinhas de R$30,00 e R$9,90 apenas? Mas vocês não estão doidos não, produção? E mais presente surpresa, frete grátis? É impressionante. Então, não perde tempo, não. Tá melhor do que eu imaginava. Ó, 0800-200-5300. Ô, Jean, mas você não sabe nem onde eu moro. Eu moro em Caconde. Chega aí, bonitinho, do mesmo jeito. Você não tem noção. É qualquer parte do Brasil real. É só ligar. Mas não deixe de ligar. Aproveitando, depois que terminar o programa, ligou, pediu seu kit da Deise Costa, a autoestima foi lá em cima. Aproveite e curta a gente nas redes sociais, tá? Facebook, YouTube e Instagram. O pessoal fala Instagram. A gente do Brasil fala Instagram mesmo, né? A gente tá na terra amada, abençoada, né? É o português, claro. Isso mesmo. Fizemos as pazes. Mais ou menos. Eu vou perguntar pra Vi ainda o que ela acha. Mas pela carinha dela, eu acho que ainda não. Tá, no próximo programa, espero que você esteja... Vai depender da Vi. Tá. Ô, Vi, Vitória, abençoa as cinco. Tchau, querido. Só você mesmo. Você tá em lugar errado. Olha, você foi... A gente se diverte demais, não é? Se diverte.